Olá, após participar de cerimônia de anúncios de investimentos em mobilidade urbana na capital baiana, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas. Veja como foi. Contas públicas absolutamente sob controle, inclusive com queda com participação do PIB, dos três principais itens do orçamento público federal, a saber, previdência pessoal e pagamento de juros. Terceiro, quando que o Brasil teve 378, entre 376 e 78 bilhões de dólares de reserva? Por isso, queridos, nunca foi abandonado. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal